A manchete é, o Japão vence a Alemanha na primeira rodada da Copa do Mundo de 2022 e encerra uma maldição que acompanhava os nipônicos desde 1993. É a melhor história do mundo de hoje. Olá, muito prazer, eu sou Matheus Schenk e esse é o Nonsense Fútbol, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Somos um canal de futebol alternativo com muitas informações, histórias e curiosidades do futebol brasileiro e mundial e estamos aqui quase todos os dias. Então já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever e ficar de olho nas nossas novidades. Dito isto, bora para o conteúdo de hoje, sobre a vitória do Japão em cima da Alemanha, mas também sobre um jogo do Japão em 1993. O Japão ainda sonhava em se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo. O grande nome daquela seleção japonesa, treinada pelo alemão Hans Oft, era Kazumiura, ele mesmo, atacante que havia começado no futebol brasileiro e se tornado artilheiro e ídolo nipônico. Kazoo seria o artilheiro das eliminatórias asiáticas com 13 gols. Muito graças a ele, o Japão passou fácil para a última fase daquela disputa. E vale lembrar que a Copa do Mundo de 94 foi a última no sistema com 24 seleções participantes, e não 32. A última etapa daquela eliminatória previa um hexagonal disputado em turno único com todos os jogos em Doha, no Catar. Praticamente todas as partidas seriam disputadas no atual estádio Califa Internacional, que é sede da Copa do Mundo. Apenas duas partidas não rolaram lá, duas da rodada final, quando, claro, todos os três jogos eram ao mesmo tempo. Só os dois primeiros após cinco rodadas iriam para a Copa do Mundo, e o começo japonês foi bem ruim. O time sumou só um ponto após duas rodadas. Kazoo foi decisivo para as duas primeiras vitórias, marcando três gols em jogos contra as duas Coreias. O Japão chegou à última rodada liderando aquela etapa da eliminatória. A equipe japonesa tinha cinco pontos, e a gente lembra que naquela época vitórias valiam dois pontos, e não três. O Japão tinha cinco, portanto. A Arábia Saudita também tinha cinco, mas com um menor saldo de gols. E com quatro pontos vinham Coreia do Sul, Iraque e Irã. A Coreia do Norte era a única que chegava à última rodada já eliminada. No último dia de jogos, bastava uma vitória japonesa em cima do Iraque para a classificação ser sacramentada. O jogo aconteceu no estádio Al-Arli, em Doha, com 15 mil pessoas assistindo, a maioria iraquianos. E parecia que eles iam sair frustrados. Afinal, Kazoo Miura, sempre ele, abriu o placar com cinco minutos no rebote do goleiro. No segundo tempo, logo aos nove minutos, pintou o empate iraquiano. Os resultados paralelos, porém, diziam uma coisa. Só a vitória interessava para o Japão, que foi para cima, e a 21 minutos do final, Nakayama saiu na cara do gol e deixou os nipônicos na Copa de novo. O Japão segurou firme o resultado por 20 minutos, mas faltaram 50 segundos. Sim, a 50 segundos do fim do jogo, Kadhin cruzou na área, Omran cabeceou e o goleiro Matsunaga Solyo. Não houve tempo para qualquer reação. O empate deixou o Japão fora de mais uma Copa, e o episódio ficou conhecido como a Agonia de Doha. E a expectativa dos japoneses era muito grande para essa última rodada, tanto que o jogo aconteceu na madrugada de uma quinta para uma sexta-feira, no horário japonês. E mesmo assim, a audiência bateu picos. Teve 48% de audiência só na TV Tóquio. No fim, os resultados acabaram ajudando a Coreia do Sul, que se classificou para a Copa junto da líder Arábia Saudita. E sabe quem era um dos volantes japoneses em campo naquela ocasião? Hajime Moriasu, atual treinador da equipe que comandou a vitória em cima da Alemanha em 2022. Não à toa, o técnico tinha afirmado, antes da estreia no Catar, que queria transformar a Agonia de Doha no Júbilo de Doha. Mas não só ele era famoso naquele time. A seleção contava ainda com o brasileiro naturalizado Rui Ramos e Yasutoshi Miura, irmão de Kazoo. Você pode imaginar como aquele resultado abalou as estruturas da seleção japonesa. Para o volante Moriasu, o empate significou quase uma amnésia. Eu não me lembro do vestiário depois daquele jogo, ou de falar com a imprensa, ou do ônibus na volta para o hotel. Eu me devotei ao sonho da Copa do Mundo. Tínhamos muitos treinamentos nos quais eu passava mais tempo com meus companheiros do que com a minha família. Eu podia ver a Copa do Mundo bem na minha frente, mas quando eu fui agarrá-la, ela desapareceu no ar. Já para Rui Ramos, ficou a lição do grande jogo disputado. A seleção iraquiana jogava duro, mas limpo. Eu me encontrei com eles no hotel naquela noite. Lembro que eles me disseram que o Japão era um time maravilhoso. Paulo Roberto Falcão assumiu o comando da seleção japonesa depois daquela noite. E vários jogadores acabaram, aos poucos, deixando a seleção japonesa. Caso, por exemplo, o do Rui Ramos, que abandonou o futebol internacional em 1995. Aliás, a seleção japonesa pelo menos mostrou um poder de reação bem rápido, viu? A agonia de Doha já tinha dado uma mudança de ares quatro anos após o ocorrido. O Japão garantiu vaga na Copa de 98 e desde então nunca mais faltou ao Mundial. Aliás, essa primeira classificação deles foi na Bacia das Almas. A vaga japonesa para 98 veio graças a um gol de ouro contra o Irã no último jogo da eliminatória, na repescagem. O placar de 3x2 registrou aquele que seria conhecido como o Júbilo de Johor Baru, numa referência ao palco do jogo. Em 2011, o Japão ganhou a Copa da Ásia tendo jogado cinco das seis partidas em Doha. A vingança contra o Iraque veio em 2013. Já classificado para a Copa, o time nipônico venceu os Leões da Mesopotâmia na última rodada das eliminatórias para a Copa no Brasil. De certa forma, vencer um jogo na cidade em que veio um dos maiores traumas da seleção japonesa é uma virada de página e tanto, né? E você esperava essa vitória do Japão em cima da Alemanha? Lembrava do caso da agonia de Doha, esse fantasma que foi finalmente enterrado pelos japoneses? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto na próxima ainda durante a Copa, né? Tchau, tchau!